Vamos para a luta, uma luta que promete muito, Edson dos Anjos, o Edson Mão Nervosa contra Thiago Pereira, vamos ver quem vai levar a melhor, Thiago Pereira né, shots ali na cor vermelha, corner amarelo, o Edson Mão Nervosa já mostra porque é o Edson Mão Nervosa no corner verde, calção preto e laranja, Felipe acaba aqui. É, realmente o Edson Mão Nervosa veio muito nervoso para cima, começando a luta meio sem jeito, indo para cima, jogando golpes aleatórios, o Thiago mostrou muita tranquilidade nesse início de combate, vendendo um excelente takedown, mostrando ali por enquanto, até então, muita superioridade, já vai pegando as costas, já vai passando o braço e provavelmente só vai finalizar aí esse combate. Olha, será que já vem finalização? Vai bater, vai bater o Mão Nervosa hein, vai bater o Mão Nervosa, ele vai tentando de todo quanto é jeito se livrar, sair dali, vai fazendo muita força o Thiago Pereira, conseguiu escapar o Mão Nervosa, Thiago Pereira tá mochilado, tá mochilando pra cima do Mão Nervosa, o Thiago tem tudo pra terminar com a ruta logo nesse comecinho, o Mão Nervosa precisa sair dali, o que tem que fazer o Mão Nervosa, Caboclo? É, tem que tentar tirar esses ganchos aí, ele tá defendendo certo, ele tá girando o queixo pro lado, é, pra mão do Thiago não entrar e conseguir encaixar o Mataleão, é, o Thiago muito forte, já conseguiu encaixar esse triângulo aí nas costas, é uma posição que incomoda muito, e desgasta também quem tá tomando esse triângulo, é, porque a perna fica fazendo muita força lá, então acaba desgastando os músculos das pernas. O Thiago tá muito bom, muito bem no combate, até então, também não desmerecendo a defesa do Edson, ele conseguiu defender aí essa blitz inicial, o Thiago Pereira, dois atletas aí, muito, muito, muito talentosos. Saiu, hein? Saiu, hein? Saiu o Edson, Mão Nervosa, parecia impossível, ele conseguiu sair, o Thiago deixa escapar uma grande chance de finalização. É, o Thiago não tá conseguindo fazer o controle da luta, jogando esse triângulo aí, é, o cara que já fez, é, muitas, é, uma guerra no Jungle Fight, a última luta dele no Jungle Fight foi uma grande guerra, se eu não me engano, foi em São Paulo, eu pude, é, narrar a última luta dele, e agora deu pra ver que o Edson, Mão Nervosa, ela deu uma, uma segurada, né, no, 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 no ritmo, e o Thiago agora começou a encontrar distância, muito, muito, muito superior no combate até então. O Mão Nervosa tá tomando golpes, e tá falando que não é nada, tá falando que não é nada o Mão Nervosa, o Thiago vem pra cima, por enquanto o Thiago melhora na luta. Passamos aí da metade desse primeiro round, passou a banda ali o Thiago, o Edson só diz que não foi nada, e solta a Mão Nervosa, solta a Mão Nervosa, que louca, galera, quem vai levar melhor é o Thiaguinho, o Thiago Pereira, é o Edson dos Anjos, Jesus, o Edson Mão Nervosa, manda pra gente a sua opinião no chat, o Thiago Fati tá bombando nessa edição de número 110. O Thiaguinho tá saindo com esse cruzado, angulando, ele tá esperando o Edson Mão Nervosa jogar o direto, por isso que ele tá jogando esse cruzado, angulando, pra ver se ele consegue golpear e sair da frente do seu oponente, agora o Edson conseguiu meio que um takedown, o Thiaguinho tem que tentar levantar daí pra não ser controlado se ele quiser vencer esse round, porque caso o Edson fique controlando o Thiago até o final do round, por mais que o Thiago tenha tocado mais, o Edson, alguns juízes, controlam muito esse controle de queda. O Thiaguinho tá fazendo um belo giro, realmente dois atletas aí mostrando um giro de chão, uma qualidade da luta do solo também, dois atletas muito completos. Agora o Thiaguinho tá controlando, a guarda é fechada e o Edson Mão Nervosa lá por dentro batendo. Altíssimo nível, altíssimo nível no combate, vamos entrando no último minuto deste primeiro round, o Edson Mão Nervosa tá por cima, o Thiago tenta ali rolar pra se levantar, é o que ele faz, consegue, eles voltam a ficar em pé ali. O Edson tenta levar pro chão a luta novamente, vamos entrando nos 40 segundos finais, primeiro round de luta ao vivo pra você, é o Jungle Fight 102 ao vivo do Rio de Janeiro. Você que tá chegando agora, tava no rolê, tá chegando agora, chegou na hora boa, chegou na hora boa, pra conferir as três lutas principais da noite. Você tá indo pra Kimura, o Thiaguinho, um golpe muito, é um golpe que dá pra raspar, mas aí o Edson Mão Nervosa já amaldou essa Kimura, o Thiaguinho tá tentando fazer uma guarda aí pra sair de baixo, mas até então o Edson conseguiu controlar e tá terminando por cima aí. O que é isso, hein, Mão Nervosa? O que é isso? Vem pra cima o Edson Mão Nervosa, vai terminar no primeiro round de luta, terminou. Grande luta de MMA, presidente Valente Ismael. Que vontade, né? Que vontade. Que vontade do Edson Mão Nervosa, ele realmente quase vira, foi um round difícil de pontuar, pra quem você pontuou? É, eu achei um round muito difícil de pontuar, mas eu acredito que o Thiago controlou por mais tempo, os três minutos e meio foram o controle do Thiaguinho, tiveram ataques de mata-leão, pegada de costas, eu acredito que a efetividade do controle de solo do Edson Mão Nervosa não foi tão grande quanto o Thiaguinho na trocação e na hora que pegou as costas. Então acredito que esse primeiro round foi por a teta da Tim Nogueira, Thiago Pereira. Aí, o Cabocão apontando vitória para o Thiago Pereira e o Thiaguinho nesse primeiro round. Vou pedir pra você soltar o dedo no like, hein. A audiência gigantesca não para de crescer, a audiência do Jungle no YouTube. Você que tá com a gente, curte o vídeo, dá um minuto a ser inscrito no canal. Se não for, clica no botãozinho vermelho, se inscreve e ativa o sininho. Aí, sempre que tiver vídeo de melhores momentos, transmissão ao vivo do Jungle Fight, você será notificado. É realmente um lutaço, vamos agradecer sempre ao nosso grande prefeito, Eduardo Paz, que realmente é um me desforço pra trazer o Jungle Fight. Eu aqui com o secretário de Paz, já falou que vamos trazer quatro ano que vem. Já falou pra mim, Bainini, quero fazer um em dezembro no Velódromo. Como é que é isso? Nosso grande secretário de esporte, Bandeira, Francisco Bandeira. Vamos economizar os recursos agora no final do orçamento. Temos certeza que vamos fazer uma edição dessa no final do ano. O evento tá bombando, a ilha merece. Gladiadores arrebentando. Isso aí, agora vem um pouco. Aí, vamos também na Paranela Olímpica, hein. Final do ano. Exato. O velódromo que é um dos mais modernos do mundo, né. O velódromo que foi palco dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, uma das heranças aí dos Jogos Olímpicos para a cidade do Rio de Janeiro. Então, teremos Jungle Fight ano que vem no velódromo, hein. Que legal. Não, em dezembro, dezembro. Dezembro já? Que maravilha, hein. Lógico. Vamos passar aquele natalzão recheado, hein, Cabocão. Que beleza, hein, Guilherme. Que beleza. Agradecendo aí, mais uma vez, a Prefeitura do Rio por estar apoiando o esporte, por incentivar o esporte. Esporte que tem mudado a vida de tantos guerreiros, né. Que mudou a minha vida e muda a vida de muitos guerreiros e vai mudar ainda de muitos guerreiros aí. No decorrer dos anos. Obrigado à Prefeitura do Rio de Janeiro por apoiar e incentivar o esporte. Agora, aqui na luta, o Thiaguinho conseguiu um excelente takedown. Já tá montando, né. Já vi que ele tá querendo correr ali pro Catagatano. O braço dele do lado esquerdo tá cutucando lá. Tá entrando pra querer ir pro Catagatano, dois atletas muito fortes. Vamos ver aí agora o Thiaguinho montando seu jiu-jitsu em prática. Vai pras costas agora o Thiaguinho. Vai buscar o Mataleão. Vai buscando o pescoço do Edson Loner. Voselos já tentou isso no primeiro round. Vai tentando agora no segundo também. O Thiaguinho, um adversário. Casca grossa para o Edson Loner. Que por enquanto vai conseguindo se defender. Mas tá numa posição muito ingrata. Já fechou o gancho ali de novo o Thiaguinho. E vem pra buscar a finalização. Será que o Edson vai escapar agora? Será que vai conseguir sair? Sobrevive o Edson. Sensacional a defesa do Edson Loner. É um atleta que tá mostrando que tem vontade. O Thiaguinho tá mostrando que é muito, muito forte. Agora foi dar uma risada pra câmera. Entrou o braço do Thiaguinho. Eu acho que essa brincadeira aí vai custar caro, hein? Eu acho que agora ele entrou o braço do Thiaguinho. Mas desistiu. Saiu. Saiu. O Edson vou falar um negócio pra você. É um bagre ensabuado. Enquanto você acha que o cara vai ser finalizado, ele consegue escapar. Consegue sair. Realmente é um atleta que merece todo o respeito. Merece toda a acusação. Porque tem uma vontade de vencer gigante. O Thiaguinho não desiste. Continua indo pra cima. E tenta mais uma vez a finalização. O Edson Lonerosa se defende novamente. Que luta é essa, meus amigos? Que luta é essa? Na sequência vem aí o Cole Menevente. Vem Marcos Inhane contra Yuri Sanjorgni. E vem aí a luta da noite. Igor Severino contra Manuel Júnior. Você não pode perder daqui a pouquinho. É a nata, hein? É a nata. É o que tem de melhor pra você do MMA na América Latina. É o Jungle Fight. Como tá bem preparado também. Vale ressaltar, né? A preparação física dos dois atletas. Uma luta muito, muito movimentada. Mas os dois atletas então seguem lutando. O corpo dele mostra que são atletas bem preparados. Thiaguinho muito forte. Edson também tá conseguindo suportar essa pressão. Então os atletas mostram que estão muito bem preparados. Fazendo jus a essa oportunidade de estar lutando no palco, né? Do maior palco da América Latina que é o Jungle Fight. Olha o Thiago buscando mais uma vez a finalização. O Edson consegue se proteger. Eu não sei como. Tá pertinho da gente aqui os dois lutadores. E o Edson vai dando um show de defesa. Os dois lutadores estão bem suados, né? O Edson vai escapando ali com suor. Vai cabeça pra cá, cabeça pra lá. Vai se livrando de ser finalizado. Um detalhe dessa posição, Guilherme, é que o Thiago tem que tentar conectar a cana do braço. Pra poder pegar esse mata-leão. Ele não tá conseguindo pegar porque na hora que ele vai tentar encaixar, o Edson vira pro lado. E ele não consegue ter ângulo pra encaixar o mata-leão. Então o Thiago tem que tentar encaixar a cana do braço. Pra poder efetuar esse mata-leão aí e tentar a finalização. Impressionante. Menos de 10 segundos pra terminar. E o Edson conseguiu sair dali. E é o Edson. Mão nervosa. Que ataque, hein? Bota a mão nervosa pra trabalhar. Termina o segundo round. Que luta é essa, meus amigos? Vamos para o terceiro e último round. É, agora o Edson tava soltando os cotovelos nervosos aí no final do round. Mas um round muito parecido com o primeiro round. O Thiago perdeu a posição no final. O Edson, mão nervosa, terminou por cima. Mas assim como no primeiro round, eu acredito que não foi o suficiente para ele vencer o combate. Então, 2x0 pro Thiago. O Edson, mão nervosa, agora vai ter que soltar a mão nervosa e buscar um nocaute ou uma finalização aí se quiser levar esse combate. Mas, muito boa a luta. Os atletas estão em um nível altíssimo. O Edson tá resistindo muito à pressão que o Thiago tá dando. E, com certeza, eles estão agradando muito o presidente do Jungle Fight, Validinho Maio. Alô, São Paulo. No dia 18 de setembro, tem o Jungle 111. Você não pode perder. Vai acontecer sempre Jorge Ato, nosso grande aliado lá em São Paulo, o prefeito Ricardo Mundo. E no Rio de Janeiro, grandes aliados como o nosso secretário de exposta, Francisco Bandeira. E o nosso querido prefeito Eduardo Paes. Realmente gigante, gigante. Rio de Janeiro, respira MMA, respira Jungle Fight. Tá demais o Jungle Fight. A gente vai pro último round. Entre Edson, dos Anjos, mão nervosa. Que vem pra cima contra o Thiago Pereira. O Thiaguinho, último round de luta. O Thiaguinho tá com essa mão da frente, controlando a distância. Tá tentando sair de perna pra jogar o direto. E quando o Edson Mundo Levoz tá vendo pra frente, ele vai jogar esse cruzado saindo pra angular. Agora o Thiaguinho tentou um takedown. O Edson Mundo Levoz encaixou uma bela guilhotina, mas pelo visto o Thiaguinho conseguiu defender. Vem subindo lá aquele ombro. E se conseguir encaixar esse braço aí, tem uma finalização muito boa daí. Que pega. Se ele conseguir encaixar aí, provavelmente vai soltar essa guilhotina. Vamos ver se o Thiaguinho consegue sair dali. Escapou, saiu. Tá montado ali o Edson, mão nervosa. A gente tem que botar a mão pra trabalhar agora. É o que ele faz. Mostrar porque é o mão nervosa. E o Thiago, será que vai ter forças pra sair dali dessa posição ingrata? É, agora ele não tem que ficar de guarda fechada. Tem que abrir a guarda, tentar levantar. Porque se ficar de guarda fechada, o Edson vai controlar esse round. E vai ser superior nesse round. Se não fizer um ground and pound efetivo pra contabilizar o 10x8 e ter o empate. Se continuar só controlando assim, quem vai vencer a luta é o Thiago. Porque o Thiago ganhou os dois primeiros rounds. A opinião pra você do Felipe Cabocão. Segundo o Cabocão, na visão dele, o Thiago levou os dois primeiros rounds. Então, o Edson precisa ou buscar um nocaute, uma finalização. Ou então fazer um excelente terceiro round. Pra fazer um 10x8. Você conferindo ao vivo com a gente o Django White. Uma luta de altíssimo nível. Pra você, entre o Thiago Pereira, o Thiaguinho e o Edson dos Anjos, o Edson Maneiro Rosa. Muito forte o Edson Maneiro Rosa. Conseguiu dar o take down aí. Agora tá montado. Mas o Thiaguinho não parece muito tranquilo por baixo. Meio consciente, sabendo tudo que tá fazendo. Agora o Edson Maneiro Rosa vai ter que ir por tudo ou nada pra tentar aí o nocaute e a finalização. Porque é o que ele precisa nesse momento no combate. Vai usando ali a grade, o Thiaguinho, pra apoiar as costas, olha. E fazer a impulsão pra se levantar. O Edson não deixa isso acontecer. Mochilou, vem pras costas. Será que o Edson vai conseguir a finalização? O Thiaguinho tenta sair dali. O Edson vai buscando a finalização. O Thiago que já esteve nessa posição podendo finalizar. Agora tem que sair, é o que ele faz. Girou, conseguiu sair, se levanta o Thiaguinho. Dois minutos para terminar a luta. Grande luta de MMA pra você que se liga com a gente. Bota a pressão ali. O Thiaguinho agora. Eu tô impressionado com a força desses dois lutadores. Até os últimos minutos. Ganhando o máximo, Cabocão. Muito preparo físico dos dois atletas. Agora o Thiaguinho caiu por cima. O Edson também não para de lutar em nenhum momento. São dois atletas muito bem preparados. Realmente uma luta de altíssimo nível desses dois atletas. São atletas que têm que ficar de olho. Provavelmente já devem em breve estar disputando o cinturão. Porque são atletas que dá pra ver que são atletas treinados, dedicados. E o vencedor aí dessa luta vai dar um grande passo a caminho da disputa de cinturão. Vamos entrando no último minuto. E aí? Se for pra decisão dos juízes, o que os juízes, o que os árbitros laterais vão marcar neste duelo? Um minuto pra dar o máximo, pra dar o último gás. É, mas geralmente o cara pra lutar pelo cinturão tem que nocautear ou finalizar. E assim, ganhando com uma luta dura, luta muito boa, é mais difícil. Mas vamos ver, nunca se sabe. Mas realmente o que abre muito a possibilidade de lutar pelo cinturão é nocautear ou finalizar. Mas é um lutão. Vamos ver se roda uma finalização. Pode acontecer. Será que vem uma finalização agora? Nossa, que giro fantástico do Edson! Ele parece teu braço de borracha, hein? É mão nervosa e braço de borracha do Edson. O Thiago vai tentando a finalização de tudo, de qualquer jeito. É mão nervosa e braço de borracha do Edson Cabocano. É sensacional os dois atletas. Mostrando aí muito preparo físico, muita vontade. Muita vontade de estar lá. Honrando o Jungle Fight, de estar lutando com coração, com garro, com determinação. Realmente são dois atletas aí que... Quem perdeu, perdeu caro, cobrou caro para perder. E quem venceu também, muito mérito dos grandes atletas. O respeito, que é o que fica, que é o que é o esporte hoje em dia. Que vem mudando a vida de muitos atletas. É o respeito, é a disciplina, é a hierarquia. Isso é o MMA. Por isso que o MMA é o esporte que mais cresce no Brasil e no mundo. Vamos ver quem vai ficar com a vitória. A decisão está nas mãos dos juízes laterais. São três juízes laterais que vão definir o lutador vitorioso. Lembrando que daqui a pouquinho mais duas lutas, hein? Galera, aplaude aqui. Na ilha do governador, daqui a pouquinho as duas lutas principais na sequência para você. O caso curioso, o bonito reconhecimento. Realmente tentaram, tentaram o máximo. Isso é muito importante. E com certeza os dois vão voltar. Se a gente querem voltar, que a selva vai estar de portas abertas. Um caso curioso é que o Thiago vai ser pai. A sua esposa está grávida. Primeiro filho dele. E realmente ele está muito motivado. Eu sei como é que é quando você sente o bebê começar a mexer. Amanhã tem muita motivação. Então vamos ver aí se o bebê já vai ser recebido com vitória. Ou com... Eu não chamo derrota, eu chamo aprendizado. Para a gente que é do alto rendimento, a gente nunca perde. A gente sempre aprende. Vamos com o anúncio oficial. Muito bem, senhoras e senhores. Vamos para o resultado oficial do vencedor deste combate. Após três rounds de cinco minutos, os juízes pontuaram vitória por decisão dividida de... Thiago! Perreira!